DJ LK vai mandar Só pra aquelas que sabem sensualizar na piroca Não vem pagar de santo LK, sabe que tu gosta Não vem pagar de santo LK, sabe que tu gosta Ela gosta De toma sua de piroca, ela gosta De toma de frente e de costa LK já mandou a proposta Sensualiza na pica, assim que o bonde gosta Ela gosta De toma sua de piroca, ela gosta De toma de frente e de costa LK já mandou a proposta Sensualiza na pica Assim que o bonde gosta Sensualiza na pica Assim que os 4M gostam E aí DJ LK, cê é louco hein cachorreira Mas isso não cachorra, cê elas não aguentam Depois de mijar, agora lá tão tudo mijando com a tua aba Eu não tô te fingendo Se ele tá vai mandar Só pra aquelas que sabem sensualizar na piroca Não vem pagar de santo LK, sabe que tu gosta Não vem pagar de santo LK, sabe que tu gosta Foi que tu gosta Ela gosta De toma sua de piroca, ela gosta De toma de frente e de costa LK já mandou a proposta Sensualiza na pica, assim que o bonde gosta Ela gosta De toma sua de piroca, ela gosta De toma de frente e de costa LK já mandou a proposta Sensualiza na pica, assim que o bonde gosta Sensualiza na pica, assim que os 4M gostam E aí DJ LK, cê é louco hein cachorreira Mas isso não cachorra, cê elas não aguentam Depois de mijar, agora lá tão tudo mijando com a tua aba Eu não tô te fingendo E aí DJ LK, cê é louco hein E aí DJ LK, cê é louco hein